Oi gente linda, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma receita? Gente, hoje eu vou estar fazendo um suco de laranja com genipapo, tá? Aqui eu vou utilizar um genipapo médio, duas laranjas, tirei o máximo que eu pude do branquinho dela, ó, e um meio assim, aquele meiozinho branquinho dela, tá? E a semente. Aqui eu vou utilizar um litro de água bem gelado e açúcar a gosto. Eu vou estar usando açúcar, gente, mas vocês podem estar usando adoçante, o açúcar mascado, açúcar de sua preferência, tá bom? Vocês podem adoçar do jeito que vocês quiserem. Aqui eu já higienizei, descasquei ele, agora vamos só cortar. Aqui a gente vai porar, né? Vocês podem estar pondo também uma maçã também, fica muito bom. Eu vou usar só umas três colheres, se ficar sem doce, coloco mais. Essa laranja tá bem docinha. Vamos colocar a água. Aqui tem o litro, tá bem geladinha essa água. Eu vou bater, uns quatro minutos e já volto. Pronto, gente, eu já bati, já coei. Eu coei ele, aliás, eu bati ele, eu falei quatro minutos, foi um exagero. Uns três minutinhos até menos, tá bom, viu? Agora vamos provar essa delícia. Estão servidos? Gente, tá uma... Ó, uma joia. Super recomendo. E desde já eu agradeço a todos, o meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus, não se esqueça de se inscrever no canal, dê um joinha, ativa o sininho para receber as notificações e deixe lá nos comentários o que vocês acharam dessa receita. Compartilhe. Um grande beijo do canal Cleo Nunes. Fiquem todos em paz. Que Deus abençoe a todos, gente. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.